Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal E hoje nós vamos fazer um vídeo que é um tanto quanto aleatório Né, Vini? O Vini tá até aqui em casa pra me ajudar Esse vídeo é bizarro É bizarro Porque se você for parar a pensar, não faz sentido, né? Tipo assim, não tem o porquê Eu e o Vini, a gente tava conversando aqui, as meninas até estavam aqui também Só que elas foram ali comprar algumas coisas pra gente comer A gente tava pensando, e se aqui em casa acabasse a água? Porque olha só, a gente tá com um problema muito sério aqui em casa Que a pia, ó, quando eu abro, olha só Sai água por onde não devia, sai água por aqui, ela quebrou E o filtro, olha só, de quim de água que tá caindo só A gente abre tudo, ó, não dá pra abrir mais, ó Tá vendo? E ele cai só um pouquinho, demora muito pra encher a água E querendo ou não, a água do filtro era uma água quente A gente não tem nem com garrafa pra guardar água na geladeira Então o que a gente tava pensando em fazer? Duas opções Uma opção, comprar água em algum lugar, né? Que eu acho que seria mais prática Sim, mas não é tão legal Não é tão legal Não é tão divertido Exatamente Ou a gente vai na casa de alguém pedir água, entendeu? A gente até poderia ir no vizinho aqui pedir água, ir na minha mãe Ou então arrumar a pia, que é o mais fácil Mas se a gente fosse lá na casa do Enaldinho pra pedir água? Aí já é mais divertido Já é mais divertido Aí é mais legal Porque o Enaldinho não entende nada E essa é a jogada Inclusive lá na casa dele é outra cidade É outra cidade Pra quem não sabe O Enaldinho mora em outra cidade É uma cidade bem próxima à minha cidade Mas é outra cidade Eu tenho que atravessar a minha cidade inteira E sair dela um pouquinho pra chegar na casa do Enaldinho Então assim Vai ser meio complicado É porque se for olhar na ponta do lápis, no papel Ele não compensa atravessar tudo pra pedir um copo de água e ir embora Mas vai ser tão engraçado Vai ser muito engraçado Porque você imagina você ir na casa de um amigo seu e falar assim Oi, tudo bem? Eu vim aqui só pegar um copo de água e ir embora É só isso que eu quero Não, bizarro E ó, gente, seguinte Vocês perceberam que eu estou com barba? Eu deixei só pra mostrar pra vocês aqui no vídeo Como que é? Eu deixei muito tempo crescendo Mostrar a minha opinião? Pode É uma barbaridade É uma barbaridade Exatamente O que vocês acharam? Eu não vou ficar com ela não, tá, gente? Eu vou tirar Eu só deixei um pouquinho Porque pra quem não sabe Eu fiz uma viagem E nessa viagem eu fiquei bastante tempo isolado, entendeu? No meio do mato Eu não sei se já saiu o vídeo aí no canal Provavelmente já saiu Se você não viu esse vídeo Entre aí no canal que vocês vão assistir Vocês vão ver aonde a gente estava E nesse lugar que a gente estava Eu não tinha acesso a nada A gente tinha que fazer nossa própria comida, inclusive Então Você gostou? Gostei, diferenciado É É o seguinte Vamos esperar só as meninas chegarem A gente fala do nosso plano pra elas E já vamos Já vamos pegar o caminho Pra ir pra casa do Ronaldinho Pra ver se ele me dá um copo de água E eu vou embora Vai chorar mais aleatório Meu canal Vai ser assim Vai ser 10 minutos aqui abrindo o vídeo Explicando pra galera Mas uma hora ainda Pra chegar lá 5 segundos o bebê foi embora O bebê foi embora Bebi água Tchau E é isso aí Valeu Vamos ver como vai ser a reação do Renato Porque eu acho que vai ser muito engraçado Pois é galera Estamos a caminho Da nossa fonte de água Exatamente Tinha água lá em casa Mas como a água não estava muito gelada Eu achei melhor ir na casa de um amigo meu buscar Se bem que pensando bem Tinha sua casa também né Vini Ah mas a de água lá de casa também não está gelada não Ela está quente Ah não né Não é que nem está gelada Ela está quente entendeu Ela está quente Não eu quero água gelada Marina a água de sua casa como é que está Vou lá em casa estar sem filtro Está sem filtro Sem filtro É Felizmente A gente vai ter que partir pra casa de um outro amigo meu né Que inclusive é bem longe né É É bem longe Será que o Renato vai estar aqui? Ele vai estar em casa E tem assim Gente tem isso ainda Se ele não estiver em casa Tendo a água é o que importa É eu preciso de água Eu não preciso dele lá É Mas sério meu Agora sem brincadeira Qual vai ser a reação dele se quando eu chegar lá Sentir um copo de água e ir embora Eu acho que ele vai tipo assim Pô Brine Estou feliz pela sozinha Entra aí Vamos fazer Não não Só me beber uma água mesmo Já estou indo Valeu É só isso Tomar um copo de água e ir embora Tipo olha é bizarro É tanto lugar pra conseguir uma água Foi meu caso Atravessar a cidade inteira Tipo assim Eu vou atravessar a cidade Pra pegar uma água De gasolina Eu já vou gastar muito mais Do que se eu comprar Essa garrafinha de água E também tem o pessoal Que vende água no sinal gelada Então É exatamente Tem a galera que vende água no sinal Mas eu quero a água Da casa do Rinaldinho Mas aqui Você vai entrar e pegar Ou você vai fazer ele trazer Pra gente no carro Ai eu vou pedir pra ele pegar Eu acho Sei lá Eu vou parar lá Vou pedir um copo de água Ele vai me entregar Mano Ele vai achar que eu fui Pra fazer uma visita Surpresa Pra jogar com ele Sei lá Porque se eu não me engano Ele tava jogando hoje Vou chegar lá Vou pegar um copo de água E vou embora Ele vai ficar muito Sem entender Tipo assim Mano Eu vou ficar me colocando no meu lugar Imagina o Breno Brotar lá em casa Do nada Não só vim pedir um copo de água Vim pedir um copo de água Enfim galera Vamos continuar viajando aqui E daqui a pouco eu volto com vocês Galera É o seguinte Chegamos aqui na casa do Rinaldo E eu tô com bastante sede Mano Eu olhei isso aqui Não deu tanta vontade Uma água Uma garravinha de água Só que vazia Vamos tocar lá Ver se ele tá aí Ver se ele entrega água pra gente E é o seguinte Vocês podem até ficar aí Sabe por quê Eu vou pegar água E depois a gente já vai embora Pode ser Se quiser até deixar o carro ligado Pra esperar né É o tempo de beber E ir embora Sinceramente Aqui a gente não vai Eu não vou nem trancar o carro Eu vou chegar Vou subir Vou tomar uma água Vou entrar no carro E a gente vai embora Pode ser? Perfeito Então perfeito Vamos lá comigo Eu beijo só pra você gravar a reação É Pera Eu acho que Tá aberto Ué? Tá aberto Vem Vamos subir Vem Peraí que eu vou só tomar uma água E aí eu volto pra gente E se você traz um prato Eu também tô Águinha pra você? Tá Vou ver se eu trago água pra você também Vamos lá Ai a Belinha me avisou Olha a Belinha avisou que eu tô aqui Mas tudo bem Vamos só tomar água rapidinho E aí a gente vai embora Eu acho que vai ser a reação Eu acho que vai ser bem estranho Eu vou tomar uma água Só isso Ele vai achar que a gente veio pra passear Só que não A gente só veio pra tomar uma aguinha Ei filho Gente, olha o Simba Ai meu Deus do céu Meu Deus do céu Ei Ei Ele é muito lindo É, a gente já foi recepcionado com ele Jesus Eu acho que ele ficou bem feliz de te ver Ele quer Não, o Belinha tá aqui Ou Simba É só Agora eu só fingir naturalidade Renato E aí E aí Tudo jóia? Vamos lá, mano Eu vim aqui Na sua casa Eu tô vendo Você veio Eu sou presa Mas do nada assim É De susto Gostou da minha presença? Gostei É porque Eu fui um pouco Meio de É De surpresa, né? Mas vem cá Entra aí Que isso Não, não, não Entra aí Só fica à vontade Não, mas Eu tenho só que pedir uma coisa O que? Um copo d'água Isso aqui é uma Com o que? Um copo d'água Você Entra aí Vamos tomar Não, não Pode ser aqui mesmo Não, não Só um copo d'água É porque A parceira ali Tá passando Mano, você mora Eu acho pra caramba Na minha casa Você vai Vem cantar sem água gelada Entra aí Entra aí Não, mas é porque Só uma água que eu quero mesmo Só Mas você veio pra minha casa Pra beber uma água Então Eu tava lá em casa E aí não tinha água gelada Aí eu falei O Renaldinho deve ter, né amor? É, eu achei Então fala Então fala que você tem uma água gelada Na sua casa Natália, fala pra você namorada Pra ele entrar Pra gente Pra, né Você não pegou 30km Uma hora de carro Pra chegar aqui Pra tomar uma água Então Foi Foi só tomar um copo de água Você Tá Me dá um copo de água? Tem preferência Se quer ela saborizada Com gotículas de limão Com guarda-sol Porque não é possível Que você ia pra minha casa Pra pegar um copo d'água, mano Só um copo Gelado mesmo Sabe, né E você não quer entrar? Eu até entraria Um outro momento, né É Depois eu ia pra o mercado E vim aqui Tomar um café Jogar um cup Jogar um COD Mas desse momento Agora é só uma água Você quer também, Natália? Uma água, né? Ah Eu aceito, né Já que a gente veio Uma água, né? Eu vou sentar aqui Eu vou esperar Aqui, ó Você não quer entrar? Esperar aqui dentro? Não Nada Eu quero só uma água Pra não incomodar Tá? É Só uma Vem cá, sim Esperar aqui É isso Do nada Eu cheguei aqui Pra tomar uma água, velho Meu Deus do céu Inclusive Por enquanto A gente fica com a Simba A Simba, né? Lindo Ai, meu Deus do céu É lindo demais Esse Simba Não pode entrar assim Ai, ó A água Será que tá bem gelada? Olha Tá até suando Com a água Tá gelada Pra você também Obrigada Belinha, passa pra dentro Aqui, lindeza Boa Eu quero um pouco mais quente Mais quente Eu tô achando Muito gelada É, né? Aqui ele veio Buscar água gelada, né? Obrigado Assim que mais? Não, eu tô Amor Como é que tá aí? Bom, eu tô achando Bem gelada Então acho que eu nem vou querer o resto Ela não vai querer É É isso aí Então Obrigado, cara Tamo junto, viu? Tamo junto Aí até a próxima A gente marca aí de se ver Tá Viu? A próxima vez Você vem com mais calma, né? Mais tempo, né? Ficar mais de 30 segundos Na casa É duas horas pra vir 30 segundos Vai embora? Sim Eu queria só a água, né amor? A gente só tava com cego A meta foi tomar uma água Tomei Não tinha um vizinho É posto lá em volta Pra você comprar É porque no caso Eu queria a sua Porque eu lembro da sua O gosto da sua É o gosto que eu queria A caixa d'água é de um plástico diferente É uma reserva Isso aí você pegou num ponto Que aí você acabou com a margumenta Não é verdade? Essa água é top Por que eu vou tomar uma água De uma garrafinha Sendo que eu posso tomar uma água Daqui Não é? Na casa do Reinaldo A energia da água é melhor, né? O cheiro dela é melhor, né? Não é que vocês compram? Vocês tratam ela? Como é que é? Então é copasa Eu acho que é igual Vem no cano mesmo? Vem, vem, vem E o cano vocês trocaram? Vocês colocaram um cano mais chique Mais harmonizado? Não Na verdade Tinha um tempo atrás Que a caixa d'água Decaiu um pouco de terra Naquela chuva que teve Aí ficou um estúdio de terra Pronto Esse é o toque Esse é o toque Que dá a caixa d'água dele Eu também acho Mas é isso aí Até a próxima Deus abençoe, viu? Até mais A gente se vê Lá na mansão é? É, menino A gente se vê lá Na próxima vez então A gente marca Doce de água Na mansão É mais perto pra você Você vai gostar É cinco minutos Em vez de uma hora É mais perto da minha casa Entendeu? E Natália Você tem certeza? O caminho é longo pra ir embora É 40 minutos pra ir embora É verdade, né? Meu bem A gente tem que ir Então vocês vão chegar Vou ficar com certeza Eu vou voltar a beber mais água Não vão se arrepender Ele é dois filhos por dia Você quer levar uma garrafa pet Dois filhos pra beber lá? Não, eu quero Mas depois a gente volta A gente volta e pega Não tem problema A gente volta só pra buscar A garrafa pet Aí, interessante É isso aí Até mais Obrigado Vamos embora Tchau Tchau Vai na sombra, viu? Para não desidratar Tá bom Ai, galera Enfim O vídeo foi basicamente isso Deu certo Deu certo Consegui pedir um copo de água Você e a Marina Não tomaram, né? Vocês estão com certeza? Vocês esqueceram de trazer pra mim, né? No caso Pois é É porque a gente chegou lá Lá e pedimos Ele até ofereceu pra Natália também Ela tomou Eu tomei no seu lugar Tem refrigerante? É verdade Tem refrigerante Vocês podem tomar refrigerante Então vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá Agora vocês querem voltar lá Agora pra nós Ah, não É muito longe É muito longe, né? A gente vai A gente volta Já tá com sede de novo É, não Tô brincando, gente Mas tem água aqui em casa Óbvio Tem água Só não tá gelada A gente pode comprar água gelada também Mas foi engraçado Foi engraçado a reação Diferente demais, né? Foi boa Foi boa Ó, galera É o seguinte Deixa bastante like Que eu posso fazer Uma parte 2 desse vídeo Fazer alguma outra coisa Tipo assim Imagina se eu vou na casa do Enaldo Só pra comer um pão Sei lá Só pra usar o banheiro Por outro Aí É porque você bebeu água Bebeu água Tem que ir no banheiro É Então deixa bastante like Que eu posso fazer Uma coisa dessas de novo Então é isso, galera O canal da Natália Tá aí na descrição do vídeo O canal do Vini Também tá aí na descrição O canal Não tem canal Tá no dente O canal da Marina Tá no dente O canal da Marina Tá lá no dente Tá repreendido Em nome de Jesus Deixa o like aí Todo mundo Vocês vão deixar? Lógico Ativa o sininho E é isso Beijo e tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri